Música Polônia penal, professor Jaci de Assis Sirineu, Costa, Azevedo aqui Nudou Almir, barril de pó, burá Muro estopim Dois zero zero cinco se segue assim A lei que impera aqui É a voz de satanás, condenação de Cristo Liberdade de Barrabás Ilumine meu Deus, quem não sabe o que faz Sem lazer, trabalho, cultura Vivemos de migalha tipo moleque de rua Projetaram o neguinho, agora segura O sistema financia o crime e fica com a riqueza Sobrou pra nós as algemas, a miséria, a pobreza As grades a jega gelada Deixei quieto o sábado de liberdade Pra rever meus camaradas Imensas filas, crianças, senhoras e várias famílias Ansiedade, agonia, humilhação na revista Na hora da visita Agacha, sobe, agacha, sobe Abuso de autoridade, cachorros na neurose Alguns minutos lá fora a vida era outra Reencontro os irmãos, muita ideia louca Rato cinza se coça, se incomoda O merda com fuzil na mão, se achar o foda O mané atrás da farda, soldadinho da PM Na quebrada, na hora da peia, se me já se treme Olho as muralhas, paro e reflito Sou visitante por enquanto, tô tranquilo Troco ideia com alguns amigos O que rola no mundão, maior curiosidade Rostos abatidos, lágrimas e saudades O crime versus a liberdade Atrás da tranca a trilha é uma só Não se admite falhas, sem perdão, sem dó Bandidão que quebra as leis, vê o verdadeiro inferno Cai no chucho, vai de bonde, com destino ao cemitério 313, vixi, ninguém passou o pano E do telhado, véi, saiu voando Cadeia ou presídio, selva de pedra Depósito de humanos Décima sexta Cisaú, colônia penal Pimenta da Veiga, comédia Aqui passa mal, sangue A ou B Tem que saber viver, parte Farias Vai morrer, vai morrer Décima sexta Cisaú, colônia penal Pimenta da Veiga, comédia Aqui passa mal, sangue A ou B Tem que saber viver, parte Farias Vai morrer, vai morrer Lágrima, sofrimento, muito arrependimento Realidade cabulosa rola aqui, irmão 24 horas de tensão Pilantra implorou perdão Sua cabeça virou bola porque pagou de bichão Virou fumaça dentro do próprio colchão Ninguém é mais que ninguém, tipo assim Não é a Disney, véi É Jaci de Assis Tenebroso, irmão Primário vê assombração Xadrez é xadrez, vai morrer Burguês Quem deve geme e sente na pele a dor Não tem comédia pagando de terror Muitos aqui já chorou Traumatizados com o que rolou Sangue A ou B Tem que saber viver Humildade, respeito Atitude, proceder Todos querem ter Fuga é suicídio Vira alvo de oitão Atrasar a condenação Cadeia cheia, superlotação Mas se for aquilo tudo É nóis, irmãozão Técima sexta Cisaú Colônia Penal Pimenta da Veiga Comédia Aqui passa mal Sangue A ou B Tem que saber viver Parti Farias Vai morrer, vai morrer Técima sexta Cisaú Colônia Penal Pimenta da Veiga Comédia Aqui passa mal Sangue A ou B Tem que saber viver Parti Farias Vai morrer, vai morrer Experiência no sangue O que é presídio Contato com as grades Ainda garoto Décima sexta Cisaú O moleque é doido Balanceia e confirma Mais uma mãe que chora O crime foi sua escola Atitude de sobra Mais um simples neguim Se envolveu com a bandidagem Ainda criança Estatuto um caralho Pancadaria dos cana Correria altas fitas Pura ilusão Dinheiro pra polícia E pro negu em sua prisão Ganhou cadeia pra caralho E seus parceiros Um triste fim No arregaço da doze Caíram perto de mim Pela vida dos truta Véio, não valeu a pena Grana pra advogado E punhos pra ogema Basta observar Buscaram o meu redor Todos tentaram Uma filosofia de vida melhor No 5-5-5-7 Tráfico de pó Na correria Ninguém venceu Só se atrasou Mas o que passou Passou Ômega mil e cem Não apavoro jamais Foi na trilha do rap Que eu encontrei a minha paz Décima sexta Cisaú Colônia Penal Pimenta da Veiga Comédia Aqui passa mal Sangue A ou P Tem que saber viver Parti Farias Vai morrer Vai morrer Décima sexta Cisaú Colônia Penal Pimenta da Veiga Comédia Aqui passa mal Sangue A ou P Tem que saber viver Parti Farias Vai morrer Vai morrer Aê Rodrigo Abacaxi Tupi Heré Cabelinho Clecim Galego Bocão Isaac Silvindo Liberdade Deus é mais Jaimim Durã Rogério Dênis Eduardo Fernando Aê Tildes E o Sim De noite Neguim Brasilinha E a todos do Semiaberto Fechado E Caldeirão Muita fé Se for aquilo tudo É nóis ladrão